Quando eu for um grande rei, ninguém me vencerá E todo mundo vai tremer quando me ouvir rosnar Mas eu vejo um rei sem pelo e a juba onde está A juba que eu vou ter mais ver, terá de arrasar E estou a ver, não é assim Quando eu for um grande rei, ninguém me vencerá E estou a ver, não é assim Mas eu vejo um rei sem pelo e a juba onde está A juba que eu vou ter mais ver, terá de arrasar E todo mundo vai tremer quando me ouvir rosnar Mas por agora é hora da gente conversar Eu mal posso esperar para ser rei Todos para a esquerda, todos para a direita Olhem para não além, eu sou vereta, ainda não Todo mundo o dia vai grilhar Quando a boa nova se espalhar O novo rei em cima vai brilhar Eu mal posso esperar para ser rei Isso eu gosto da música